Olá, eu sou o Sérgio Canuto, estou vice-presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. Canuto, o que é que a privatização da Eletrobras impacta na vida da sociedade e na vida da categoria eletricitária? Primeiro, a privatização da Eletrobras é um negócio bastante complicado. O nosso sindicato, a nossa federação, tem várias lutas e quero dizer, a privatização da Eletrobras tem várias falhas, inclusive no seu edital. Nosso sindicato está procurando a nossa área jurídica para que a gente possa fazer uma série de questionamentos com relação a isso. Nós não concordamos com essa privatização porque ela é totalmente maléfica ao povo brasileiro e à sociedade. Com relação aos trabalhadores, é muito preocupante, porque a primeira coisa que se fala após uma privatização são terceirizações. E a terceirização não é bom para ninguém. Ela tira dinheiro do mercado, precariza o trabalho e não traz qualidade, não traz qualidade para ninguém. Para a sociedade, nós temos certeza absoluta. A partir do momento que privatizar, o custo de energia vai aumentar. Aumentando o custo de energia, quem paga essa conta é a sociedade, é o povo, o povo brasileiro. Então, fora a privatização, somos totalmente contra a privatização, principalmente de setores estratégicos como a Eletrobras.